Pois é, meus amigos, já estamos bem perto do lançamento do PlayStation 5, console de nova geração aí. E eu volto aqui novamente falando de coisa nova, aproveitando o embargo aí dos consoles novos. E várias dúvidas ainda são bem recorrentes do pessoal, como por exemplo, se os jogos do PlayStation 5 no começo da geração conseguiriam rodar no PlayStation 4 da antiga. O que realmente é uma dúvida bem pertinente, que ficou ainda mais à tona com a polêmica da Sony, que voltou atrás e decidiu lançar Spider-Man Miles Morales e o novo Horizon Zero Dawn também para o PlayStation 4. Algo que pirou a cabeça dos fãs, até se revoltaram e se sentiram enganados. Algo bem controverso, já que no começo ela disse que esses jogos iriam mostrar totalmente o poder do novo console. Mas o que provavelmente aconteceu, é que ela se ligou que isso seria burrice, iria perder a base de fãs instaladas do PlayStation 4. E é lógico que isso deixou muitos donos de PlayStation 4 felizes, que agora também vão poder jogar os games mais novos sem precisar desembolsar uma nota. Só que por outro lado, isso também pode prejudicar o mercado de games, pois os desenvolvedores não vão conseguir tirar proveito máximo do hardware dos novos videogames. E também vão ter que trabalhar em cima da plataforma antiga. E justamente essa e outras coisas que nos fazem pensar se o novo God of War Ragnarok que está vindo aí, teria condições de rodar no PlayStation 4. E também se isso realmente é necessário e seria bom ou ruim para a indústria. E já descartando de cara aquele Twitter falso, que a galera estava comentando aí, que o God of War Ragnarok iria sair para PlayStation 5, PlayStation 4 e para PC. Eu não sei o que os caras fizeram, forjaram a logo da Santa Mônica, publicaram no Reddit, no Twitter, né, se fazendo passar pela produtora. Só que isso já foi totalmente descartado. Então, vamos trabalhar em cima das informações atuais e verdadeiras. Bom, vimos no trailer que o jogo iria sair em 2021, algo bem polêmico também que muitos acham que terá um adiamento e algumas desculpas futuramente. Pode ser que isso seja apenas uma estratégia de marketing para atrair mais consumidores. Porém, por outro lado, isso é uma coisa importante a se observar. Porque se o jogo realmente for lançado em 2021, significa que ele terá a mesma engine do God of War 4, já que 3 anos ainda é muito pouco tempo para eles criarem uma nova engine e trabalharem em cima dela. Na verdade, seria até inviável para a empresa fazer isso, já que o motor gráfico de God of War 4 foi criado totalmente do zero. E é um sistema proprietário criado pela Sony Santa Mônica. E suporta visuais em 4K, tem bastante polimentos, texturas muito bonitas, você pode ver o suor e rugas na sobrancelha de Kratos, os poros na sua pele envelhecida, etc. Ou seja, é um motor gráfico muito bonito e se isso for verdade, ele provavelmente receberá algumas melhorias, texturas mais polidas no PlayStation 5, etc. O que também reforça ainda mais a possibilidade de God of War Ragnarok rodar no PlayStation 4, ainda mais na versão Pro. Porque se fosse um motor gráfico totalmente novo e mais pesado, aí realmente não iria aguentar o tranco mesmo. Mas o antigo suporta aí de boa. Lógico que daquele jeito, com gráficos inferiores, mais capados, etc. Lembrando que isso ainda não foi nada confirmado, pelo menos até a data de publicação do vídeo, de qual motor gráfico ele vai ser usado. Eu estou apenas fazendo especulações aqui. E também outra coisa que sabemos, que a Sony disse, que ainda vai dar suporte para o PlayStation 4, por mais pelo menos 4 anos aí. Veremos aqueles jogos cross-gen, que vocês sabem, daquele jeito, né? Porém, para um exclusivo de peso desse grande porte, eu acho que fica um pouco complicado e feio para a empresa. Mas sabemos que se a Santa Mônica quiser fazer ele rodar, ela consegue. Mas agora, uma pergunta importante. Será que isso é algo plausível? Realmente precisamos de um novo God of War no PlayStation 4? A minha sincera opinião é não. Pelo menos, esse game em específico. Mas é lógico que eu ficaria muito feliz se acontecesse. Porém, temos alguns problemas. Porque God of War Ragnarok, com certeza, é um chamariz enorme para a galera querer comprar o PlayStation 5. Porque vocês sabem, né? Eu, particularmente, só compro um console se tem um jogo que me agrada bastante. Agora, se o jogo for cross-gen, igual aos anteriores que eu citei, o Homem-Aranha, o Horizon Zero Dawn, aí não teria motivo para comprar o console novo. No caso, para os consumidores, eu e você, seria muito bom. Porém, para a Sony Santa Mônica, seria uma estratégia péssima. Sem contar que os desenvolvedores provavelmente iriam sofrer bastante para conseguir programar o game em uma arquitetura antiga. Deixando a desejar em alguns pontos. É, isso também depende muito do profissional. Se ele é bem capacitado, faz o seu trabalho direitinho e tudo mais. Sabemos que sim, pode ser uma limitação e das grandes. Já que a ideia original é que o jogo seja completamente da nova geração. E outra coisa que pode acontecer é o jogo sair totalmente cagado para o PlayStation 4. Como já aconteceu em vários outros lançamentos cross-gen aí do passado. Como por exemplo, o Call of Duty Black Ops 3, que ficou simplesmente horrível na geração anterior do PlayStation 3. E não tinha nem campanha, olha só. Então, o medo da galera é esse. Se for para fazer, que entregue um jogo bonito e explore ao máximo todas as limitações do console. O PlayStation 4, eu acredito que ainda dá para fazer um trabalho muito bom de otimização. Já que usa uma arquitetura da AMD, mais fácil e amigável de programar. Não é igual o PlayStation 3, que usava aquela arquitetura a céu, totalmente bizarra e diferente. Exige esforço? Sim, lógico que exige. Mas, é totalmente possível. Mas então é isso meus amigos. O vídeo de hoje foi esse, mais simples aí. Não esquece de comentar aí embaixo o que você acha. Será que vai ter um novo God of War para o PlayStation 4? Será que ele vai ser exclusivo do PlayStation 5? Ou será que ele pode sair para outras plataformas futuramente? Até mesmo para o PC? O Nintendo Switch? Brincadeira. Mas é isso. Eu espero que tenham gostado. Não esquece de se inscrever, se possível comentar. Abraços. Até a próxima. Valeu e fui!